O meu curiól fugiu, fugiu o meu curiól Ai, ai, me deixou tão só, ai que saudades do meu curiól, meu curiól O meu curiól fugiu, fugiu o meu curiól Ai, ai, me deixou tão só, ai que saudades do meu curiól Eu juro por Deus que não minto, ele comia feijoada e pão de ló O grande caruz era finto, papel carbono do meu grande curiól O meu curiól fugiu, fugiu o meu curiól Ai, ai, me deixou tão só, ai que saudades do meu curiól O meu curiól fugiu, fugiu o meu curiól Ai, ai, me deixou tão só, ai que saudades do meu curiól Eu juro por Deus que não minto, ele comia feijoada e pão de ló O grande caruz era finto, papel carbono do meu grande curiól O meu curiól fugiu, fugiu o meu curiól Ai, ai, me deixou tão só, ai que saudades do meu curiól O meu curiól O meu curiól fugiu, fugiu o meu curiól Ai, ai, me deixou tão só, ai que saudades do meu curiól O meu curiól O meu curiól fugiu, fugiu o meu curiól Ai, ai, me deixou tão só, ai que saudades do meu curiól O meu curiól fugiu, fugiu o meu curiól Ai, ai, me deixou tão só, ai que saudades do meu curiól Ora, salve, 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 salve o curiól Cuidado, o curiól, vai passar, né, gente Terejinhas 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 Terejinhas